E é boas pessoal, temos aqui mais um vídeo e hoje vamos gravar com o Fábio e o Fábio, não, não foi o Fábio, foram vocês que pediram uma música, agora ia dizer que tinha sido tu, vocês pediram uma música da Isa Brisa, então já começaste a ouvir mais as músicas da Isa ou não? E é por acaso assim, a tocar naquele dia tão, é boé fixe, por acaso curte boas da música, é um beat muito forte, não curte boas, tenho que comer mais, eu também quero comer boas, eu não sabia, é verdade, eu ando aqui com umas ideias para fazer tipo uns vídeos de desafios de comida, tipo comer boé, tu queres participar ou não? Claro, vamos gravar aí uns vídeos, tipo uns bater recordes, eu como muito, eu sou muito magrinho, mas como boé, boé mesmo Bora lá, aí brisa, não, Isa Brisa, a Isa está a brisar mesmo aí, bora Ai chegou Eu estou na brisa, bro E assim eu estou na brisa E assim eu estou na brisa Oh, eu estou na brisa Eu estou na brisa até o dia amanhecer Oh, eu estou na brisa E aí, 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 aí Oh, ela se gosta muito Eu estou na brisa até o dia amanhecer Ela disse Então passa lá na minha casa Que eu estou a fazer vários nada Então passa lá na minha casa Estou a fazer vários nada Ou seja, vai lá Estou a fazer vários nada Calma Alô? Alô? Está bem? Olha, eu não sei se aqui tem engraçada Para ser sincero Mamã Depois vamos falar Eu estou um pouco ocupado aqui Estou um pouco ocupado Depois vamos falar Estou na brisa Estou na brisa Estou para tocar aí tranquilo Estou na brisa Não estou a fazer nada Estou a fazer nada O que é que eles vão se concentrar? O que é que eles vão se concentrar? Ela canta bué, dança bué. Curto? Curto. Ela é um pacote completo, mas é bonita, canta pra caraça e dança pra caraça. Tem uma voz incrível. Já escupei, o pai já escupei. Deixa, deixa. É! É delícia! É delícia! É, 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 é. É, 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 é. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. É, 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 é. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Eu tô na brisa! Estamos todos na brisa, meu fogo! Mas por que é que será que é tipo tô na brisa? Pá, tô relaxado, mano. Tô tipo na descontra. Tô na descontra. Mas nunca tinha ouvido essa, tipo, essa expressão. Tô na brisa. Eu já? Já? Tô na brisa. Já. Tô, tipo, uma brisa, não sei. Porque, tipo, a brisa é tipo tá rai. Tô tranquilo. Relaxado, não sei o que. Já. Espero que vocês tenham gostado da reação. E nós estamos aí na brisa com a Isa. A Isa na brisa. E até o próximo vídeo. Tchau.